A nossa leitura de hoje está em João capítulo 13, João capítulo 13. Neste capítulo, especialmente nos versículos 1 a 15, nós encontramos lições preciosas do Mestre Jesus Cristo, lições que são para todos nós, lições de respeito, lições de simpatia. Eu escolhi seis dessas lições e eu quero compartilhar com vocês, resumindo a nossa leitura de hoje. Lição número 1, devemos amar as pessoas até o fim. Lição número 2, os nossos sofrimentos pessoais não devem ser justificativas para não amar as pessoas. Lembre que Jesus disse que amava as pessoas até o fim, num momento de intenso sofrimento pessoal, sofrimento emocional, sofrimento físico. Lição número 3, como filhos e filhas de Deus, devemos demonstrar espírito de serviço e espírito de humildade. Lição número 4, precisamos acreditar que as pessoas vão aprender mais, vão compreender melhor as coisas da vida, assim como Jesus acreditou no desenvolvimento de Pedro. Lição número 5, não precisamos expor em público as falhas das pessoas, fazendo-as passar vergonha. Se temos alguma coisa a dizer, digamos à pessoa que precisa melhorar. E lição número 6, ainda que não devamos expor ao público as falhas das pessoas, devemos dizer a verdade, com carinho, contato, mas devemos dizer a verdade. Todas essas lições, amigos e amigas, são princípios de vida. Eu sei que são muito difíceis de viver, mas essas orientações, essas lições do Mestre, devem ser o nosso ideal de vida, devem ser o nosso referencial de comportamento. Pela graça do Pai, podemos crescer a cada dia. Benção de Deus para você.